E aí galera, bem-vindos ao canal Pai Também, joga, joga ou não joga? Joga! Se embora, hoje estou com a minha irmãzinha aqui, Lohane, e a gente vai jogar o que? Jason! Sexta-feira 3, galera, isso mesmo, a Ashley não teve coragem, mas a Lolo disse, eu tenho coragem, então a gente vai jogar esse jogo assustador! Vamos ver, a Lohane vai jogar, esse jogo é muito assustador, galera, eu também não gosto muito de jogo de terror, de filme de terror, mas vamos aí, vamos ver se você vai ser o Jason ou vai ser um personagem. Eu não vou ficar com medo se eu for o Jason. Então é isso galera, se embora, se prepara Lolo, que vai começar hein Lolo. Começou, vamos ver, vamos ver, 1984, olha o amiguinho vindo, e agora o que a Lolo vai ser? Você é a menina! Vai, vamos correr, ah esse botão aqui corre ó, esse aqui, esse aqui você vai colocar um só de daqui e o outro aqui ó, pra segurar aqui, pra ele correr, isso, entra dentro da casa pra pegar as coisas lá, você tem que tentar achar as coisas pra consertar o carro, aqui, isso, aqui ó, vai, corre, aperta pra correr, tem que correr, se não correr o disso pega, vai, 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 aí abre, abre a porta, para de correr, para de correr, aperta o E, isso, vai, fecha a porta, agora você tem que virar e fechar a porta, o E também, o E fecha a porta, vai, o E você fecha a porta, isso, agora, agora vai, vai, corre, corre, ele tá vindo, corre, não, é o W que corre, é o W que corre, é o W, isso, tem que achar as coisas dentro do armário, isso, aí ó, vai, vai, andando, vai, andando, vai, andando, olha aqui, a caixa de ferramenta, vai, anda, aí, ali ó, caixa de ferramenta, aí, aperta o E, a gasolina, a gasolina tá aí, isso, agora você tem que correr até o carro, aperta esse aqui, o M, ó, pra ver o mapa, ih, não dá pra ver o mapa, ferrou, corre, corre pra algum lugar, vai, vai, pode ser, vai, 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 tem um monte de coisa, vê se consegue, pega, aperta aí, aperta as coisas que tão na mesa, ih, isso, alarga a gasolina daí, pega a gasolina mesmo, isso, vai, vai, sai daí, vai, que você consegue, vai rápido, corre, aperta com esse dedo aqui, aqui, e esse dedo fica aqui, ó, esse, não, ó, não, não, você pode, assim, igual eu vou fazer aqui, e esse aqui, ó, isso, vai, vai, tem que sair pela porta, vai, esse aqui se vira, vai, corre, eu, hoje, eu não durmo, corre, corre, Lulo, corre, corre, que o Dias pode vir aí, é, mas hoje, sai a porta, Tem que sair pela porta Ué, loucão, ele tá vindo Ué Isso, agora corre, agora corre Só falta ele aparecer na minha frente Tem que ir até o carro Mas onde que tá o carro? Aperta o M pra ver se aparece M Não tá aparecendo E agora? Corre lá com teus amigos lá Isso aí, teus amigos esses aqui Corre lá, corre lá Aperta o T, aperta o T pra falar O T fala, fala que você tá com a gasolina Segura o T, segura Tô com a gasolina Pergunta pra ele onde que é o carro Onde que é o carro? Quando quiser falar com ele Não, o que que você fez? Eu não sei Ué, ah você colocou uma armadilha ali Corre Lula, atrás dele Corre com ele Corre com ele Corre com ele Corre com ele lá Vai, vai, vai com ele Amigão, pera Onde é isso, tá aqui? Ah, que é que eu sou? Ih, armadilha, caiu na armadilha Fala pro pessoal que você tá com a gasolina Aperta, aperta o botão Eu tô com a gasolina Corre, corre, corre Corre com ele 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 Socorro Tá todo mundo aí Corre Lulheide Ai, ai, como é que corre? Vai, 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 pula a janela Quem sou eu? Onde estou? Vai, vai, corre Lula Ai, como é que é? Corre, corre Lula Corre Lula Ixi, tá tudo fechado a janela Eu tô com essa manga Fala pra eles que você tá com a gasolina Eu tô com a gasolina Jason Lube se ferrou, otário Vai, vai, corre, corre Ô pai Pai, pai, pai Também joga Tá com a gasolina, velho Nossa, caiu o telefone E aí você não escuta eles falando Vai, Lula, fale Corre Lula Ele vai pegar você, Lula Corre Lula Corre Lula Corre Lula Corre Lula Corre Lula Corre se você quer achar Vai Vai, vai, tá com a gasolina, velho Corre Lula, corre, corre Baixou o porte e foge Boa Ele paga a luz Ai, meu Deus Meu Deus do céu Lula, o que aconteceu na foto? Ai, cadê o carro? Pergunta pra eles, cadê o carro? Eu perguntei Pergunta não, acho que eles não ouviram Cadê o carro? Ah, beleza, ele saiu Nossa, velho, por que tá com essa voz de criança, pô? Fala que a irmã do pai também joga Eu sou a irmã do pai também joga Ah, a irmã dele Nossa, velho, uma criança jogando esse jogo Eu não tenho medo, hein Nossa, velho, é que é um corpo morto? É que é um corpo morto? O que aconteceu? O que aconteceu? Tá aí, tá aí, tá aí Já tem um assassino aqui, f*** Sai daí, sai daí Ah O cara Abre a porta Aperto ele, aperto ele, abri Ah, viado, p*** Tomara que todo mundo morra também, isso é desgraça Aperto ele, aperto ele Segura, segura, segura Segura, segura Não Sério? 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 Eu odeio vocês Já era Ah, pela primeira vez jogando O pai também joga Quantos anos, velho? Tá jogando jogo com... Quantos anos, velho? Oito Oito, velho? Esse teu irmão é maluco Não fica com medo, não, velho Só um pouquinho Só um pouquinho E eu aqui que jogando escuro E tenho 12 anos Ai, ai, que medo, hein Não dá pra ver os nossos bonequinhos Aperto aqui pra ver Ah, dá, ó lá Olá, chega o gente Fica jogando Ó, aqui você muda pra ver as pessoas Aqui, ó Aqui você aperta pra ver as pessoas Tá gravando ele, continue Ai, mongolão Oh, o Tommy tá parado Nossa, aí, velho Meu PC é tão de pobre, velho Que meu PC roda na pior resolução, velho Nem dá pra enxergar as PC Tá bom, mongolão Tá bom Acabou Acabou, Caio, fedido Acabou já? Você tá mudando aqui as câmeras? Pegou Tá show, tá show Nossa, velho Que foi isso, velho? Que louco, velho Já era o outro trouxão Mande pra ele Já era Agora vai o Tommy Esse trouxão Já era Foi pra fita Morreu Falicei, velho Desmalvado, né? E tudo morreu Tudo foi pra fita Inscreva-se no canal O pai também joga Isso aí, galera Acabou, então Essa foi a Lorraine jogando Né, Lolo? Ficou com medo? Fiquei Quer jogar mais? Ah, não Eu acho que não, né? Tá bom Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu like aí Se inscreva no canal E fica nesse clima tenso aí Dá tchau, Lolo Tchau E não joga esse jogo Valeu, galera Tchau 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 Tchau